Então, duas dicas já de Ozeal Aragão. Acredito que temos tempo para uma terceira dica, Rafa. Quantos minutos nós temos de programa já? Bom, temos tempo, né? Rafa não sinalizou ainda. Então, primeira dica, a vida em um ano. Segunda dica, ela dança, eu danço. Vamos para a terceira, Repórteres de Guerra. Ah, isso eu sou apaixonado. Está na via, está na minha profissão, está na minha área. Repórteres de Guerra é uma quebra de paradigma, quando ele foi lançado, em uma época em que todos no mundo imaginavam uma guerra, uma guerra de pessoas limpas, de soldados arrumados, e que nada daquilo tão trágico estava acontecendo naquele lugar. Porque os jornalistas, eles mandavam para os principais jornais do mundo, principalmente os americanos, os soldados todos enfileirados, arrumados, perfilados. Então, quem via aquele material chegando, não imaginava o sangue que estava acontecendo por lá. E o filme Repórteres de Guerra mostra isso. Três fotógrafos independentes que começam a fazer imagens impressionantes. Só que essas imagens chegavam nas redações e não eram publicadas, eram engavetadas. E uma das fotos do Kevin Karten, se eu não me engano, que ganhou um Pulitz, quebrou esse paradigma, que é a foto esplêndida, uma foto clássica do menino, da criança e o abutre, esperando a criança morrer para que pudesse. A criança encolhidinha, né? Essa foto é muito forte. Tanto é que o Kevin, depois de uma entrevista em uma rádio americana, por quê? O que você fez depois da foto? Você salvou o menino ou você esperou o menino morrer para ter a foto? Ele se matou, entrou em depressão. E aquilo foi forte para ele. É muito forte. Mas Repórteres de Guerra mostra, principalmente, Raquel, o profissional, o fotógrafo jornalista, onde eles entravam, a necessidade de mostrar um lado da guerra, o outro lado da história. Isso através de imagens, paradas, fotografias, o movimento. E assim, eu me apaixono mais ainda pelo filme quando eles começam a usar as máquinas que estão muito distantes da que nós usamos hoje para o nosso trabalho. São máquinas que eram reguladas manualmente. Manualmente. Porque o fotógrafo profissional e o amador, a diferença é entre o automático e o manual. E eles usavam isso com muita habilidade. Imagine você ver uma gangue de lá para cá, armada, e você registrar o principal momento, regulando aquele foco manualmente. Então, não é fácil. E os três caras são fera. O filme é muito bom assistir umas quatro vezes e assisto mais quatro se for necessário. E a vida deles é em risco. O tempo todo nessa situação. Demais. Eles entram em uma casa, tem uma cena que eles entram em uma casa e que o cara, a gente não vai sair daqui vivo. E aí, ninguém estava procurando eles para matar. Estavam procurando onde eles estavam, as pessoas que estavam lá. E aí, começa aquela correria. Eles não correm do local. Eles correm para fotografar e registrar aquele momento. É impressionante repórteres de guerra. Quem é jornalista tem que assistir. É obrigatório. É obrigatório. Vamos fazer uma lista de filmes obrigatórios para estudantes de jornalismo. O Abutre é obrigatório. O Abutre é. Não é? Eu considero. O Abutre é obrigatório. Quando eu vou falar com o pessoal de comunicação da UESC, ou de qualquer faculdade, eu acho... O Abutre foi um filme que me deixou sem palavras. Não é? Porque faz a gente refletir sobre muita coisa. Muito. O que eu estou fazendo aqui? Sobre a ética. O Abutre. Até onde eu vou? Até onde eu posso ir, né? Atrás de uma boa imagem de vender algo. É isso. O cara no Abutre... A gente entrou em um filme que não está na lista, mas... Mas anotem, gente. Anotem. Principalmente quem é profissional de comunicação. Eu mudei o meu perfil de trabalho quando eu assisti o Abutre na faculdade, cara. Mudei mesmo. Porque antes disso, eu corria para fotografar a gente morta. Depois do Abutre, eu não fiz mais, porque eu me vi enojado com a situação. Nunca fiz o que ele faz, pelo amor de Deus. Não, não. Ele alterava a cena do crime. O crime para ter aquela imagem ali que ia chamar muito a atenção. Isso, pelo amor de Deus, não. Mas assim, o que acontece... Mas é um filme forte. É uma decisão muito difícil. No momento que o Osiel fala, eu vou dar a notícia e não vou mostrar essas imagens. Sim. Porque se ele mostra essas imagens, essas imagens, elas têm um apelo muito grande. E da mesma forma que tem o Abutre que fotografa, tem os Abutres que gostam de olhar. Tem palco. Então, assim... Tem telespectador, tem seguidor, tem tudo. O ser humano, ele tem essa coisa com a tragédia. Sim. Então, no momento que ele faz essa escolha ética, ele não está pensando somente na quantidade ali de visualizações do público. Não, não. Ele está pensando no nome dele, na ética dele. Eu já fiz muita foto. Muita foto. Mesmo evitando mostrar o sangue, evitando mostrar o corpo, mas já mostrei muito. Eu tinha um site chamado Chilindro, que bateu um milhão de audiência, não era seguidor de audiência, sim, de visualizações. Em um ano, bateu um milhão. Porque era sangue. Todo mundo queria ver. Tá? Você bota a foto de um morto no site, tem 10 mil visualizações. Você bota a foto de um médico salvando uma vida, não tem 100 visualizações. Todos os meus amigos da imprensa falam isso. O sangue atrai, né? Eu conversava isso com alguns amigos. Por que essas imagens tão fortes, coisa e tal? Está acontecendo uma feira literária na cidade. O pessoal dizia, olha, Raquel, está aqui, ó. A feira literária tem 140 visualizações. É isso, é verdade. Essa notícia aqui, dessa pessoa que morreu desse jeito, tem 12 mil visualizações. Exatamente. Então, assim, da mesma forma, e todo mundo enche a boca para dizer que acha feio, coisa e tal, mas as pessoas estão consumindo isso. Então, está na hora do público também fazer a escolha por veículos que divulgam as notícias com ética e com respeito à pessoa falecida ali também, né? Agora, isso tem mudado, viu, Raquel? Tem, tem mudado. O sangue, ele não é mais tão atrativo assim. Ele tem mudado. E, assim, os veículos de comunicação, ele está tomando uma nova postura. Até porque, hoje, é proibido mostrar o corpo, é proibido um monte de coisa. Pode até não seguir determinado veículo. Mas a lei proíbe que mostra, né? Se a família processar um veículo que está mostrando o corpo do parente dela, ele ganha facilmente. Isso é ótimo para a gente esclarecer as pessoas a respeito disso. Não, a lei proíbe isso, né? Em Itabuna, por exemplo, é proibido mostrar o preso, a não ser que ele seja apresentado pela polícia no banner da polícia. Mas mostrar aquele preso também não pode. Muita coisa mudou. Muita coisa mudou dentro do cenário nacional e essa mudança ocorreu não foi por causa do sangue. Então, é isso que me entristece, né? Essa mudança ocorreu lá de cima. Porque, lembra quando os deputados estavam sendo presos, os ministros, as autoridades políticas estavam sendo algemadas, que tinham que cobrir? Então, eles fizeram a lei para se brindarem. E não por conta do sangue do pobre na periferia. Não por conta daquele que não tem ninguém por ele. resvalou nesse, que não tem voz em lugar algum. Mas eles mudaram a lei para se proteger. E não para proteger aqueles que esperam a proteção. Faz todo sentido, Josiel. Todo sentido. As peças se encaixaram agora. Demais, demais. Perfeitamente. Josiel, a gente vai para o intervalo comercial. Vamos. Você que está acompanhando o Luiz Camerarte, fica com a gente, porque a gente volta em um minuto com mais dicas de cinema de Josiel Aragão. O Luiz Camerarte, fica com a gente.